E claro que ela vem com uma calcinha de brinde, é gente, a loira praiana também é estilo roupa de dormir, claro. Gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da loira praiana, casal praiano, seu L, dona Angélica. Olha gente, você sabe disso que eu compro biquíni maior pelo Mercado Livre e essa loja aqui maravilhosa e achei, claro, no Mercado Livre essas lindas camisolas. Como eu falei pra vocês, o preço é bacana, é um preço acessível. Eu paguei R$60,00 em cada camisola dessa, na cor vermelha, na cor branca e na cor preta. Como eu falei pra vocês, super confortável, tá bom? Eu vou estar agora, né, mostrando pra vocês a cor vermelha. Olha, meninas, olha que calcinha maravilhosa. Muito confortável, tá bom? E tem esses detalhes na renda. Está até combinando com o meu sapato vermelho. Olha, meninas, olha que coisa linda. Ó, aqui tem esse detalhe, nem tirei ainda a etiqueta, tá vendo? Tem esse detalhe aqui, ó, com a florzinha na frente, tá? Aqui é bem transparente, como essa minha preta aqui. Olha que linda. E vem a calcinha, como eu falei pra vocês, tá? Por apenas R$60,00, a loira praiana, mostrando e experimentando, é claro, né? Na cor preta e depois na cor vermelha. Olha, gente, esse tecido é maravilhoso. Muito! Gente, eu estou simplesmente apaixonada pelas minhas lindas camisolas. Essa é na cor preta e agora eu vou estar experimentando na cor vermelha. E vem de brinde essa linda calcinha, tá bom? Então, gente, corre lá, já vai e também pega a sua camisola por apenas R$60,00. Na cor preta e agora na cor vermelha. Como eu falei pra vocês, tem esse lindo detalhe e junto vem a calcinha. Olha, olha que linda, meninas! Eu simplesmente estou apaixonada pelas minhas lindas camisolas. Corre lá, hein? Pelo Mercado Livre. E também tem na cor branca. O branco, né, gente? O branco é tudo de bom. Olha, então vamos agora nessas outras lindas camisolas. Por apenas R$60,00. Vamos para a cor vermelha. Oi, gente! Oi, gente linda! Agora, na segunda camisola, claro, na cor vermelha. Ah, gente! Bom dia, gente! Muito bom dia! Uma ótima tarde a todos vocês. Uma excelentíssima noite. Gente, que Deus abençoe o seu dia. E é claro que esse dia a loira Traiana tirou para experimentar as minhas belíssimas camisolas. Gente, olha essa daqui na cor vermelha. Eu nem tirei a etiqueta ainda, claro. Estarei tirando agora, tá vendo? A etiqueta, tá? Ó. Tirei a etiqueta e na cor vermelha. Gente, essas camisolas são tão confortáveis. É maravilhosa! É, gente! A loira Traiana e as suas belíssimas camisolas. Ó. Aqui é a parte de trás. Aqui é a parte de trás. Aqui é a frente. Gente, o tecido é maravilhoso. Parece que você está assim, ó. Leve! Ah, gente, uma roupa tem que estar clara para você dormir. Você tem que estar super confortável, né? E elegante ainda. Olha isso daqui. Ah, vou falar para o seu Elio fazer um... Acordando a dona Angélica, a loira Traiana. Gente, seja bem-vindo. Mais um vídeo aí para o canal da loira Traiana, casal Traiano. Caminhas belíssimas camisolas, tá? Vou estar dando outra desfilada, claro, para vocês. Ó, aqui é a parte de trás. Vem com a calcinha, tá? Deixa eu explicar para vocês. Meninas que acompanham aí o meu canal aqui no YouTube. A loira Traiana, a dona Angélica. Olha, eu comprei no Mercado Livre essas lindas camisolas por apenas R$60,00. É, R$60,00. Gente, vem também com a calcinha, tá? Para combinar, claro. E realmente é muito confortável. Eu gostei, gente. Eu gostei, ó. Vem com a calcinha. Olha, tá vendo? O produto, o tecido é maravilhoso. Muito confortável. R$60,00. Olha. Muito elegante. Olha, bem fininha. Ó, tá vendo? Bem transparente a parte de baixo. Essa aqui é na cor preta. Ai, não podia faltar na cor branca, né? Vocês sabem disso, que a loira gosta também muito de biquíni maior. Na cor branca. O branco também tem que estar no nosso guarda-roupa, né, gente? Gente, meninas, realmente, quando você vai lá e procura pelo Mercado Livre, você encontra muitas peças muito bacanas mesmo. E o preço também, bem acessível, né? Onde você não vai pagar caríssimo, mas realmente vale a pena. Eu gostei, gente. Eu gostei dessas camisolas. Olha que lindas. Essa aqui é na cor branca. E vem com a calcinha, tá? Ó. Já vem com a calcinha também, tá bom? Ó. Olha, muito confortável. Na cor branca, claro que agora eu vou tirar essa vermelha e vou colocar essa belíssima branca aqui, ó. Na cor branca. Gente, vai lá. Procura lá. Camisolas elegantes. E aí vai começar a mostrar foi onde que eu encontrei essas daqui, tá bom? Camisolas elegantes. Coloquei lá e encontrei essas belíssimas aqui. Claro, peguei três na cor vermelha, na cor preta e na cor branca. Agora eu vou estar experimentando a minha linda na cor branca. Gente, o tecido é maravilhoso. Maravilhoso. E agora eu estou com essa vermelha, estou mostrando pra vocês. Claro, combinando também com meu sapato. Olha, gente, olha, olha o tecido. Olha, estou muito feliz com essas minhas lindas camisolas. Aqui você também tem onde você dá aquele ajuste, né, do jeitinho que você quer, tá bom? Se você quiser mais apertado, mais solta, aí você coloca do jeitinho que você quer, tá bom? Aqui é a parte de trás e aqui é a parte da frente. A loira praiana.